Eu quero foco, eu quero disciplina, seriedade nessa porra. Eu quero olhar pro chat, eu quero que vocês falem, Pimp, seu merda, foca nesse jogo, seu bosta. Para de trollar, eu quero que vocês sejam meu coach, chat. Quero que seja coach, mas é coach raiz. Não é coach Nutelinha que não pode ofender, não pode... Nunca vi, cobrança gentil. Você chega no atleta e fala, olha, José Carlos, eu não gostei, eu acho que você pode melhorar. Eu acho que como equipe, você falhou, individualmente você falhou, mas vai ficar tudo bem, não se cobre, viu? Faz parte. Não, eu quero coach raiz, tem que chegar e falar, Pimp, seu merda, você tá no GM. Tá perdendo o próprio player, mano, rindo cansado, seu bosta. De novo essa porra de... Nem fuga dele, mano. Peguei bola pra caralho. Buscau... Buscau... Olha o que ele autobot. E matou ainda, velho. Mano, acabei de pingar que o cara upou 6, velho. A baratinha abriu no mid. Eu achei que eu ia me fuder no drag, velho. O cara foi bot e matou os caras avançado. Foi pior do que eu imaginava. O cara foi bot e matou os caras avançados. Qual é esse, velho? League of Legends, um jogo muito difícil de jogar. Sei lá, velho. É muito difícil, velho. Sua equipe destruiu, mano. Bora, rapaziada. Dragzinho. Live do mudinha. E isso aí, velho. Foda-se. Live do mudinha até pegar o Challenger, velho. Cansei, velho. Cansei. Cansei de CGM. Cansei. Cansei de jogar com o mestre. Cansei dos 600 e 700 pontos. Cansei, velho. Coloco seriedade e disciplina. Tô indo. Eu vou chegar. Eu não aguento mais, velho. Não aguento mais CGM, velho. Tô no meu limite. Não aguento mais CGM, velho. Tô no meu limite. Nossa, velho. Eu fui seco no TF. Tinha um mundo ali dando cover, velho. Ai, faltou pensar pra jogar aqui, velho. Cara, esse game aqui eu gosto de Rex Drinker. Se pá, hein, mano. A cana é game TF. O Jinx não vai jogar com o Noc, velho. Vai ter uma Jinx aqui. Ah, TF. Mano, cuidado aí, família. Eu tô no Drake, velho. Close, hein? Essa Jinx não me mata nem fodendo, velho. Cara, eu preciso agora de um Armor Pain, velho. Esse cara tá com muita armadura, velho. Não dá pra dar ele ali, velho. Eu acho que mid é muito ruim, velho. Eu não gosto do G5, hein, velho. Jesus. 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 Meu Hypo, velho. Eu agrado nessa porra, velho. O Fight é ruim, mano. Eu acho que... Eu sei. Cara, eu não gosto da Devil não. Ficou louco É louco, os caras estão poderosos Isso é louco, isso nem cócega Ficou louco Mano Estou sem pulo, véi Faleci, estou mal, eu te dou a Jinx aqui, véi Pega, 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 pega Pegou, nice Boa, 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 boa Barão, 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 barão Mundão fez o mais difícil, errou o smite Mano, o que você fez, véi Easy, jungle dif Começou as vitórias, rapaziada Agora eu só paro com um, mano Challenge nessa porra Sexto eu quero tá challenge nessa porra Eu quero foco Eu quero disciplina, seriedade nessa porra Eu quero olhar pro chat Eu quero que vocês falem Pimp Seu merda Foca nesse jogo Seu bosta Para de trollar Eu quero que vocês sejam meu coach, chat Quero que você seja coach Mas é coach raiz Não é coach Nutelinha Que não pode ofender Não pode... Nunca vi Cobrança gentil Você chega no atleta e fala Olha José Carlos Eu não gostei Eu acho que você pode melhorar Eu acho que como equipe você falhou Individualmente você falhou Mas vai ficar tudo bem Não se cobre, viu Faz parte Não, eu quero coach raiz Tem que chegar e falar Pimp, seu merda Você tá no GM Tá perdendo o próprio player Monoriro cansado, seu bosta Vamos, filha da puta Eu quero ver gameplay Caralho Parece um tiltado, seu bosta Não quero ver esses Sabe coachzinho de internet? Que não ofende É tudo bonitinho Não pode... Ai, ai, ai É, Pimp Você jogou mal Mas tudo bem A próxima vai dar certo Vamos rever os... Não, tem que ser... Pimp, caralho Quer ganhar ou não quer? Disciplina, porra Eu tô vendo o Zad Eu tô vendo o Zad Você também tem que jogar aí Entendeu?